É o DJ Lema, porra, me deliza, meu sócio A concorrência vai entrar em pânico Ela gosta de aventura, de beber e usar droga Ela gosta de aventura, de beber e usar droga Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora Pra fora aqui do meu lançar depois Pra fora, pra fora, pra fora Pra fora aqui do meu lançar depois Pra fora, pra fora, pra fora 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 Pra fora aqui do meu lançar depois Tava fora mo' lança e não quer ir embora Levanta a mão pro alto, pra quem gosta de xoxinha Mas piranha do guerra que gosta de piroca Soca, 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 soca nas gostosas Soca, 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 soca nas gostosas Soca, 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 soca nas gostosas Faz piraninha do roda, quem gosta de piroca Solta, 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 solta na gostosa Que tava fora no luça, que não quero ir embora Quem vai dar meu furo alto, gosta de xoxanta